Amigos, para a galera aí que está acompanhando, valeu! Uma pergunta, uma questão, o que é que você traz no seu coração? Quem é que está logo atrás de você, quando o desespero vem em sua direção? Quem é que senta do outro lado da mesa, e chega lá, está acompanhando você? Quando o desespero te golpeia na cara, quem são os caras que não dá pra te arder? Quem são os caras que também gostam da cara, quando o tapa era só não é você? Quem são os caras que seguram sua borra, cê querendo saber o que vai acontecer? Quem é que senta do outro lado da mesa, e chega lá, está acompanhando você? Quando o desespero te golpeia na cara, quem são os caras que estão lá pra te arder? Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos, amigos Amigos, 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 amigos Quem é que estava atrás de você, quando desespero vai ser a direção Quem é que senta do outro lado da mesa, em chão da volta acompanhando você Quando cansar se o time não pega na cara, quem são os caras que estão lá pra te agir Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos Amigos, amigos, amigos Valeu, obrigado aí, até a próxima Amigos 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 Amigos